Olá meus amigos, voltando aqui ao nosso programa Gramaticando, vamos a parte 2 do estudo das chamadas orações adjetivas. Vamos a classificação, já falamos da característica das orações adjetivas, eu peço a você que se você não assistiu a primeira parte, volte, assista a primeira parte que é a identificação da oração adjetiva, como é que ela se manifesta, como é que ela aparece dentro da estrutura e agora vamos falar um pouco sobre a classificação dessas orações adjetivas. Nós professores de português sempre falamos muito sobre essa questão da classificação das orações adjetivas, ela é famosa, ela é bem conhecida, vamos lá ao nosso slide. Então veja, a primeira classificação que nós temos é a classificação da restrição e eu confesso uma coisa a vocês, que eu até me irritava um pouco quando às vezes eu escutava meus professores ou alguém falar que a oração adjetiva restritiva indica uma restrição. É claro, é óbvio, e eu ficava dizendo como é que eu vou transmitir isso para os alunos, como é que a gente vai falar do que é restrição para os alunos, como é que eu percebo isso, como é que eu enxergo isso, lembrando bem a vocês que isso tem a ver com o adjetivo. O adjetivo tem essa possibilidade de restringir ou de explicar determinados substantivos. Quando você fala, por exemplo, laranja doce, você fala laranja azeda, os dois adjetivos têm caráter para o substantivo. Quando eu digo laranja azeda, laranja doce, isso tem a ver com restrição, porque nem toda laranja é doce, nem toda laranja é azeda. Por outro lado, se eu falo de sol amarelo, por exemplo, isso tem um caráter de explicação, porque sol realmente é amarelo mesmo. Lua, a lua amarela, digamos assim, apesar de que nos últimos dias a nossa lua ficou até vermelha com o fenômeno aí. Não me lembro de um tipo de eclipse aí que deixou a lua vermelha, mas lua é amarela mesmo. Então isso tem a ver com explicação, tá? Então a primeira classificação, nossa, é a classificação do processo da restrição. Como é que eu enxergo ou o que é que eu posso falar ou identificar como restrição, professor? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso slide. Então veja, a restrição é exatamente o que eu digo aqui para vocês. Ora, vamos dar uma olhadinha para cá. Vamos dar uma olhadinha para aqui. A informação prestada pela oração adjetiva, restritiva, não se aplica a todos os seres ou todas as coisas pertencentes a um dado conjunto. O objetivo da oração é delimitar, é restringir o campo a que se refere a oração. Dispensam pontuação. Isso aqui, meus amores, é teoria dos conjuntos. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto A, vamos imaginar aqui que eu tenho um conjunto A, e eu tenho aqui dentro um conjunto B. Vamos pegar esse conjunto B. Isso aqui é a teoria dos conjuntos na matemática. Então, quando você fala, por exemplo, quando eu digo, por exemplo, conjunto A, conjunto B, observem que o conjunto B se encontra totalmente inserido dentro do conjunto A. Então, se eu sei que o conjunto B está completamente inserido no conjunto A, eu vou dizer que o conjunto A contém o conjunto B, e o conjunto B está contido no conjunto A. Então, eu não sei se vocês imaginavam isso, mas é teoria dos conjuntos. Então, vamos dar uma olhadinha agora em alguns exemplos. Mas antes, lembre-se disso. As orações adjetivas, restritivas, elas dispensam a pontuação. Por que eu estou falando dispensam a pontuação? Porque sempre que eu digo que elas não usam pontuação, às vezes eu recebo uma mensagem do aluno. Mas, professor, essas orações não podem aparecer com vírgula, não. Isso é uma teoria do professor Celso Pedro Luft. Ele tem um livro pequeno chamado A Vírgula, e nesse livro pequeno ele fala que quando a oração adjetiva restritiva é muito extensa, muito longa, é bom que se pontue para evitar a confusão no período. Mas isso não é o comum, isso é a exceção da exceção. Você que está indo para concurso público, para um vestibular, para uma prova, para um teste, saiba que a oração adjetiva restritiva não utiliza a pontuação. Vamos ver alguns exemplos comigo. Então, vejam só, nossos exemplos aqui de orações adjetivas restritivas. O primeiro exemplo que nós temos é o exemplo de aqui em que eu digo, olha, há pessoas cujo espírito é pobre. Como é que você precisa raciocinar este exemplo que você está vendo aqui? Perceber que nem todas as pessoas possuem espírito pobre. Então, somente aquelas, algumas ou pelo menos algumas possuem espírito pobre. Todas possuem espírito pobre? Não. Se nem todas, então observe que esta oração daqui é uma adjetiva restritiva. Vamos a outro exemplo. Pedra que rola não cria limo. Ora, raciocine comigo. Toda pedra não cria limo? Não. Não. Observe que só não cria limo, limo lodo, não cria aquela coisinha verde em cima, só não cria aquela pedra que rola. Então, pedra que rola, então eu estou diante de um adjetivo aqui totalmente restritiva. Veja este exemplo agora. Os animais que se alimentam de carne são chamados de carnívoros. Vamos raciocinar essa frase comigo. Todos os animais, então, professor, se alimentam de carne? É isso? Não. Não. A ideia que se transmite aqui é que só são chamados de carnívoros aqueles que comem carne. Então, eu estou diante de uma adjetiva restritiva. Veja este último exemplo aqui. Há saudades que a gente nunca esquece. Ora, a gente, então, esquece todas as saudades? Não. Não. Existem saudades que nós não vamos esquecer nunca. Então, se existem algumas, existem saudades que nós nunca vamos esquecer, portanto, eu estou diante de orações, de uma oração adjetiva. É o que eu denomino, gente, de oração adjetiva essencialmente restritiva. Na língua portuguesa nós temos assim, orações que só são restritivas. Eu não gosto muito daquela teoria, e eu não defendo e respeito quem o faz, de que a oração adjetiva basta que eu ponha uma vírgula ou eu tire uma vírgula para ela mudar a classificação. Eu não gosto dessa teoria. Eu gosto e preconizo e defendo a teoria de que existem orações que só podem ser adjetivas restritivas e outras que só podem ser adjetivas explicativas. Aí, olha só que interessante. Se eu sei que a oração é essencialmente adjetiva restritiva, ela possui algumas palavras que eu denomino de palavras-chave. Quais são essas palavras-chave? Vamos dar uma olhada nesse slide. Olha só. Quais são as palavras-chave, professor, para as orações restritivas? São essas que vocês estão vendo agora aqui. Apenas, só, somente. Então, quando eu estou pensando em oração adjetiva restritiva, veja esse exemplo. Homem que fuma diminui seus dias de vida. Ora, a pergunta é o seguinte. Todos os homens diminuem seus dias de vida? Não. Somente aquele homem que fuma. Veja como eu utilizo as palavras. Somente, apenas, só. Então, se eu sei que somente, só, apenas, eu estou diante de uma oração adjetiva restritiva e é o que eu chamo de essencialmente restritiva. Tudo bem? Então, vamos voltar agora aqui e continuar o nosso slide. Agora, vamos às explicativas. Ora, a explicativa, o nome já está dizendo, a tendência é explicar, esplanar, expandir o sentido. A informação prestada pela oração adjetiva e explicativa se aplica, olha a diferença agora. Deixa eu me voltar aqui. Olha a diferença. Ela se aplica o quê? A todos os seres ou todas as coisas pertencentes a um dado conjunto. Ou se aplica a um ser ou uma coisa em sua totalidade. O objetivo da oração é envolver todos os seres ou coisas em um conjunto. Exigem pontuação. Gente, se eu for jogar na teoria dos conjuntos, é o seguinte, conjunto A, conjunto A, deixa eu ver se eu consigo aqui mudar a cor da nossa caneta, daqui. Aí, eu venho agora, conjunto B. Conjunto B aqui, só que o conjunto B, ele vai envolver todo o conjunto A de tal forma agora que A é igual a B. Veja como é interessante. Teoria dos conjuntos é a teoria dos conjuntos. Em que significa dizer isso? Professor, observe essa oração agora. Veja aqui as palavras-chave. Se eu sei que envolve tudo, as palavras-chave agora na explicativa, quais são as palavras-chave? Tudo, todo, todas. Olha o exemplo aqui agora, veja. O sol, observem agora, deixa eu só mudar aqui a cor. O sol, que é o centro do nosso sistema, vejam que eu não tenho outra coisa para centro. É o sol mesmo. Então, essa oração que está aqui no meio, ela é essencialmente explicativa. Eu não tenho outra forma, eu não vou transformá-la em restritiva, porque eu coloquei pontuação, aliás, porque eu retirei a pontuação. Veja outros exemplos aqui, de orações explicativas. Eu digo Deus, para os que acreditam, eu digo Deus, que é o nosso pai. Acabou, acabou. Então, aqui é a explicação para o substantivo anteposto. E como eu disse a vocês, é muito comum que essas orações adjetivas explicativas, elas se refiram a seres únicos. Observem agora um outro exemplo. Olhou a caatinga amarelada, observem, que o poente avermelhava. Então, veja que o poente avermelhava toda a caatinga amarelada. Não era um pedaço, não era uma parte, mas era a caatinga inteira. Vejam a letra C. A ave mais veloz do mundo é o avestruz. Vejam a informação que eu presto. Que chega a atingir uma velocidade de 120 km por hora. Vejam que essa informação se aplica na totalidade para o avestruz, de quem eu estou falando. Vejam outro exemplo aqui agora. A Capela Sistina, observem, onde foram realizadas todas as eleições papais dos últimos séculos, tem acomodações para apenas 80 participantes. Vejam a oração adjetiva explicativa introduzida pelo relativo onde. E vejam que essa informação se aplica na totalidade para a Capela Sistina. Um último exemplo. Brasília, cuja fundação ocorreu em 1960, está hoje com um trânsito bastante complicado. Vejam que eu tenho aqui esta informação de fundação em 1960, se aplica na totalidade para a cidade de Brasília e não é outra. Então, gente, presta atenção nessas características. Eu estou diante de orações que são essencialmente explicativas. E passamos por aquelas que são essencialmente restritivas. Aí você me pergunta, professor, qual é essa distinção de sentido que eu tenho entre a oração explicativa e a adjetiva restritiva? Essa é a questão do sentido, aquilo que eu quero efetivamente dizer. Olha só esse slide que eu trouxe para você. Veja, observação. Em muitas estruturas, a oração adjetiva pode ser tanto explicativa quanto restritiva. Nesse caso, a classificação e, consequentemente, a pontuação dependerão do sentido, observem, que lhe queira dar o falante. Eu trouxe um exemplo para deixar a coisa bem clara. Vejam esse exemplo. Eu digo, a empresa possui 200 funcionários que moram em Olinda. Quando eu não aplico a pontuação, você vai me dizer, professor, já sei, ela é restritiva. Pronto, acabou. Mas qual é o sentido que está envolvido aqui? É que a empresa possui mais de 200 funcionários. Olha que inferência maravilhosa eu consigo fazer. Agora, o que é que eu sei quando eu não aplico a vírgula? Como ela é restritiva, aquela teoria dos conjuntos, conjunto A, conjunto B, o conjunto B é o menor. Ora, o que acontece? Eu sei que existem 200 funcionários que residem em Olinda e que existem outros que moram em outras cidades. Agora, vejam, volta para o slide. Quando eu digo assim, que existem 200 funcionários, vírgula, que moram em Olinda, acabou. Acabou. A estrutura é totalmente explicativa, totalmente explicativa. E aí, o que acontece? Conjunto A igual ao conjunto B. A empresa possui quantos funcionários? 200. Só 200. E todos residem em Olinda. Interessante? Isso é o aspecto semântico da oração adjetiva. Vejam, não é só a questão de pôr ou tirar a vírgula. É a questão do sentido que eu quero efetivamente traduzir para essas orações adjetivas. Maravilha? Coisa boa? Gostou disso aqui? Espero que você tenha curtido bastante essa explicação teórica a respeito das orações adjetivas. Um último alerta. As bancas em geral, o CESP, a FCC, a Exaf, não muito, mas essas duas grandes realidades, que são bancas que fazem muitos concursos, adotam aquela história do... A oração adjetiva pode ser transformada em restritiva ou explicativa. Basta que eu acrescente ou que eu tire ou que eu coloque a pontuação. Como eu disse, eu não sou muito afeito a esse tipo de raciocínio, mas acontece bastante nos concursos públicos. Agora nós temos uma terceira parte de oração adjetiva e que eu resolvi algumas questões, trazendo para vocês curiosidades. Se você quiser ver resolução de questões sobre orações adjetivas, clica aí no nosso vídeo, na parte 3, em que eu falo sobre as orações adjetivas, mas agora só com resolução de questões. Está bom assim? Para você, um grande abraço, curta aqui o nosso canal no YouTube, curta aqui a nossa página no Facebook e acesse o www.sers.com.br para os nossos cursos. Vejam aí o nosso curso começando do zero, que é um grande, um grande sucesso. Está bom assim? Para vocês, um grande abraço, fiquem todos com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus